E dizem que temos que trabalhar nossa salvação Temos que trabalhar nossa salvação sem murmurar O que está equilibrado não anda com murmur não Não comece a murmurar muito Você está muito em murmurar Você já liberta o nome de Jesus A terceira etapa da vida de Abraham É o que foi nosso tema A montanha O que é que eu tenho três etapas? É o primeiro versículo do capítulo 2 A Bíblia diz, apres essas coisas Quais foram essas coisas? A Bíblia diz, apres essas coisas, Deus me aprova A Bíblia diz, apres de sair da casa do seu pai A Bíblia diz, apres de sair da casa do seu pai A Bíblia diz, apres de sair da casa do seu pai E a Bíblia diz, apres de sair da casa do seu pai E a Bíblia diz, apres de sair da casa do seu pai E é muito bom Guido os nivôos, eu prie 4h Cuatro, enquanto eu prie, eu transcricio como o pastor É bem, mas não nesses níveis para o fein Saia de livre que você olha, 4h Tem muito bom, mas não é vivo Abre essas coisas, Deus me aprova com a lépreu Depois que Deus abandonou a purificação, Deus vai te colocar na sua impureza. Depois que Deus priu 4 horas de tempo, Deus vai te colocar na sua impureza. Ele vai dizer que Deus chate a quem Ele ama. Ele vai dizer que Deus chate a quem Ele ama. Ele vai dizer que Deus chate a quem Ele ama. Deus nega para não sair do mundo. Ao contrário, Ele ama e gosta disso. Mas a alegria de Deus é quando nós começamos a subir. Quando nós começamos a elevar a nossa terra espiritual. Quando nós começamos a elevar a nossa terra espiritual. Quando nós começamos a entrar na terra de Deus. O nível de Deus não é onde chegaste. Diga amém. Não é o nível onde chegaste que Deus quer você parar aí. Não é o nível onde chegaste. E há um outro nível. Há um outro nível. E se lá o Abraão conheceu Deus. É onde Abraão conheceu Deus. Se lá o Abraão descobriu Jeová e Jeová. Ele descobriu Jeová e Jeová. E há outras dimensões de Deus. Há outras dimensões de Deus. O que está acontecendo agora na Turquia. O que está acontecendo agora aqui na Turquia. É a prova que tu te dá. É a prova. Ah, é a prova. Há outras coisas depois disso. Diga-te como um profeta. Quando nós começamos a citar. Quando nós começamos a citar. Nós começamos a citar. Começamos num hotel. Juntos a Romu Gabi. Nós fazíamos citar. Fazíamos citar somente no domingo. E pagarmos 100 dólares. Quando nós começamos a citar. Quando nós começamos a citar. Se não poderíamos ter outros citar. Nós dizemos. Quanto será que está a citar. 200 dólares. eu te juro que isso representou muito para nós apesar das promessas de Deus naquilo era a etapa pela qual passaram e depois recebemos a Constituição a Deus no ano 2017 cada janeiro e junho tem que fazer 21 dias de jejum oração para toda a igreja desde 2017 até hoje desde 2017, 2018, 2019 e 2020 cada janeiro tem que fazer 21 dias de jejum e cada janeiro tem que fazer 21 dias de jejum e todos os meses de junho também tem que fazer 21 dias de jejum nós vamos para a obedeção de Deus por causa da instrução que nos deu e mais nós vamos para a obedeção de Deus por conta das instruções que nós recebemos e cada vez mais que nós subíamos espiritualmente e daí que as coisas para esta igreja começaram a se abrir desde que começamos a viver a diferença Deus não é Deus da monotonia não é Deus da mesma história ao mesmo tempo Deus é um Deus que pode mudar a sua vida e dê-te uma nova história Deus é um Deus que pode mudar a sua vida e dê-te uma nova história Deus é um Deus que pode começar com a tua arma mas Ele não quer se arrêter com a tua arma Deus é um Deus que pode começar com o tempo baixo mas não pode parar para ir Deus é um Deus que pode começar com a tua arma Deus é um Deus que pode começar com a tua arma e eu espero que você possuete possuete A todos os homens, os homens vão karena o que a todos os homens Você pode ser o ombro, você pode ser o o ombro, você pode ser o ombro, você pode ser o mar, você pode ser o rô Você pode ser em Istêmulo, em Ankara, você pode ser em Turquia, você pode ser a Grécia Você pode ser na França, você pode ser para tudo, ele é Jezué E você pode ser a todos os homens, como prospere o Estado de Doná Ele diz que tu prosperas em todos os domínios, como prospera o Estado na sua vida. O nível de tes avóis depende do teu nível espiritual. Se teu nível espiritual é baixo, mesmo que tu demandes a Deus 100 mil dólares, Ele não te donará. Ele não te donará porque Ele não faz, mas Ele não te donará porque teu nível não merece o dinheiro que tu demandes. Se teu nível espiritual é baixo, você não pode merecer grandes coisas. Não pode merecer 1 mil dólares, Deus vai te derrubar. E há pessoas na Turquia que não têm que te mostrar por causa do nível de infidelidade, por causa do nível de sério. Tu não és tão sério para que o povo te fasse confiança e te envoie o dinheiro. Se tu deviens sério, os pessoas vão te ter confiança. Qual é o teu nível espiritual? Qual é o seu nível espiritual? Apesar que tem apenas 2 clientes na Turquia, porque fazem tanta seriedade na sua vida. Qual é o seu nível espiritual? Est-ce que tu és à la vontade de Deus? Não, você se encontra lá na vontade? Tu me peines pas! Demande a Deus! É foie! É miracle! Se ton nível espiritual é a combate! Você não pode impedir a Deus que ele veja o milagre se teu nível ainda se encontra muito baixo. Ele a besoin de lever son nível espiritual. Tem que ele valorizar o seu nível espiritual. O Senhor sentiu que Abraão havia já ido na primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa. Ele te resta em uma terceira etapa. Tu vai descobrir quem é Deus. Jesus, Deus já viu que Abraão passou da primeira e segunda etapa e disse que você tem que passar na terceira etapa para saber quem é Deus. Ele vai ouvir essa cena. Vamos entrar nessa cena, David. Ele vai ouvir essa cena. Ele vai ouvir essa cena. Ele vai ouvir essa cena. Por que que ele negou de formar sua mulher? Ele vai ouvir essa cena. Quando tu as um nível espiritual é elevado, quando tu veux o fazer, tu ne dis même pas à ton marido. Tu ne dis même pas à ta femme. Tu ne dis même pas à quelqu'un. Porque se tu tente te dire, eles serão des obstáculos. Eles vão te empêcher de realizar essas coisas. Oh, a chose é lá! C'est Deus que te demande de fazer isso, ou que Ele te bénisse. Mas Ele sabe que se tu tente de formar, isso vai marcher. A coisa que consorte o seu nível espiritual, você não pode revelar outra pessoa. Seja quem, seja o seu marido ou a sua esposa. Porque eles vão te pedir para que você não concretize aquilo. Embora que aquilo foi a visão ou a ideia de Deus. Alors, a deuxième etapa. A segunda etapa. Est-ce que c'était sans um nível espiritual solido que Abraham a disse à seu servidor, rester ici? Por que ele vai partir e ver que ir jusqu'à la montagne? Est-ce que ele sente que, se eu parto aqui, eles vão me empêcher de tuer essa pessoa? Est-ce que ele sente que isso? Que ele os empêchou? Por quê? O que ele disse? O que ele disse ao servidor? Restez aqui. Car eu vou adorar com o Filho. O que ele vai aprender a dizer à seu filho? Que você fala com quem eu vou adorar meu filho? Será que foi por causa do seu nível espiritual? Um homem espiritual não prie para que n'importe quem. Um homem espiritual, não. Não, 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 não. Quando Jesus ia à la montagne des Oliviers, ele não prenait os apôtrees. Ele prenait Jacques, Jean e Pierre. Não era um homem espiritual. Mas ele conhecia que esses homens têm um nível espiritual. Que se eu priei com eles, nós vamos montar. Mas se eu não priei com eles, isso não vai dar. Em um nível espiritual, ele precisa escolher com quem evolui. Porque se você entregar separado com o meu nível é tipo... Você tem entrada do nosso espaço. Mas se você quiser escolher, ele precisa mud Minecraft, Quando você acompanha set up... Ele precisa ser Um homem espiritual não diz tudo a todo mundo, isso é o que você é espiritual. E um homem espiritual, uma forma espiritual, não briga com ninguém, não estudia com ninguém, e não marcha com ninguém. A Bíblio Cristo não diz o que o sol retrato é um homem, um bonheur de homem que não marcha com ninguém, que não se sentia com ninguém, que não se sentia com ninguém. Se você não escolhe os personnels com quem você Que você está indo a um determinado nível da vida que você vai partir a um homem, a um homem para nas, porquê a um homem para nas, de 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 um homem para nas. a glória rica mas não é sur a rica de grandes coisas rica mas você se separa para montar um pouco mais bom você tem que separar para você poder subir que é seu nome a sua partida hoje a fuzia monta mas segundo a fuzia mais segundo a fuzia mais fuzia sobe mais fuzia se separa de certas coisas mais fuzia se separa mais fuzia se separa de certas coisas e há o nível da vida onde para os atingir você tem que iria para sair de certas pessoas você tem que iria a certas amigas se você continuar a marcha a viver com esses caras você não se monta você não se monta tem que iria se separar você tem que iria se separar a certas amigas na vida você tem que iria a transição de um patamar se você não se separa contra o sol tem que iria se separar contra o sol a próxima etapa a tata séparação a próxima etapa tem que iria se separar na montanha na montanha na montanha na montanha não se fala que iria se separar na montanha na montanha não se diz para a se separar comece a quitter certas coisas comece a dizer não quando você vai começar a dizer não a certas coisas você vai descobrir Jeová Jirei quando você vai começar a terminar a ter das coisas você vai descobrir Jeová Jirei 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 Os grandes espois são para os pionniers, são para os campeões, são para os exploradores, são para as minhas a parte. Eu estou venido para as minhas a parte. É tempo que você diga não. E o próximo ano está a partir. Antes de dizer não, eu li na minha Bíblia. Jesus disse que seu sim seja sim. Eu gostaria que Jesus deixasse lá. Mas Jesus não disse que não estava lá. Ele disse que Jesus disse que há casos e situações em sua vida onde você deve dizer não. Ele disse também que seu sim não seja não. Para dizer na sua vida que você quer que fosse mais. Ele disse, oi, oi, oi. Mas você deve aprender. Não salão, amor. Na sua vida, amor. Eu não quero ver isso não. Isso é mais o meu nível de vida. Eu não soupeçado de ninguém. Eu não me melange, eu não acho. Je não passe, não, tu não canro de Liebe. Vamos viajar? Vamos viajar. Vamos viajar mesmo. Eu não vou viajar agora. Vocês podem ir. Vamos viajar nossa casa. Vocês podem viajar ou não. Só que sabem dizer não E o que não sabe dizer não Quem não sabe dizer não Não pode viver a glória de Deus Tem que aprender a dizer não Quando chegar lá no topo Ele não brincou Ele atou o filho Selemente porque Deus lhe disse Ele não disse a sua parte Ele não disse a sua parte E o que Deus lhe atache Ele mesmo atache Ele atache Est-ce que você já atache Algum dia por dia Você já atou Acorrentou alguma coisa Você pode te dizer Ele não é chaste Ele não é chaste Ele não é chaste Ele não é chaste Quem vai fazer isso um ano Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Vai fechá-lo Vai fechá-lo aí nas pernas um ano Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Ele não é chaste 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 Deus pode te dizer Deus pode te dizer Deus pode te dizer vai ao salão e faz isso de todos os que estão na cabeça Deus pode te dizer Deus pode te dizer vai ao salão Deus pode te dizer vai à casa e enlève o meu olho que tu as lancas Deus pode te dizer será que Deus pode te dizer isso o laser custa muito caro a gente ataca a forma a gente ataca o filho aquilo foi um teste Deus pode te testar e você aprovar tu vies em uma casa tu há o dinheiro e isso faz 2 meses que tu ainda não pagaste Você não poda pagar, é o seu filho um cristão, é enorme. O proprietário demanou o dinheiro, você não vai pagar. Você diz que não tem o dinheiro. Mas você não tem o dinheiro, você adora. Nós diz que o dinheiro é fechado, você não entrega. Conta para a noção, você não conta. Quando preparamos a noção, você não vai pagar. Você vai comer o que você não vai conseguir. Mas você vai achar a sua mão. Mas você vai achar o dinheiro, você pode manter o dinheiro. Mas que os outros contribuam para que você não vai comer. Est-ce que Deus quer te dizer Bougue teu dinheiro, pegue o loyer Pegue a fatura, pegue a couture Sois servidor na maison que você vive Atache Ele levantou a mão Ele queria matar o filho Deus viu e disse Deus disse Mas Deus não é seguro que você o ama Você marcha com Deus Depuis muito tempo Mas Deus não é seguro que você o ama Porque ainda há coisas que você ainda não acorrentou Vira à igreja não é o nível que Deus quer para você parar Atache A corrente Diga não Respeita a palavra Pega os seus funcionários Ser fiel ao seu dízimo Tema o nome de Deus Vira à igreja não é apenas orar quatro horas de tempo Mas monta na montagem Que a vida seja ilíquida na montagem Eleve o seu dízimo espirito Eleve o seu dízimo espirito Sois alguém que possa Tô mettre par terre Porque Deus disse Arrita e descer Tu desceres a nourritura Para comer Desde que tu comecei a jane E tu parles a nourritura Tu permites ao congelador E tu comecei a jane Tu vai colocar comida na esfera Tu é filho em relação De quem é fiancé Oficialmente Papa Mama Conece E Deus te lê Me fais a essa relação Tu dê Chéri Tu é belle Tu me plais Mas eu reçu De Deus Para meter fim A essa relação Você pode estar Noivado Mesmo conhecido Mas se Deus te falar Que deixa Seu parceiro A sua parceira Você pode E meter fim A sua relação E a tua voisin Eleve o seu nível espirituel Levanta o seu nível espirituel O miracle É a montagem Vamos se colocar De pé Vamos orar Tema de pé Eleve o seu pé Levanta a sua mão direita Il y a un nível Plus que c'est Que tu es arrivé Il y a un niveau Qui dépasse Là où tu es arrivé Il y a une dimension Plus que là Où tu es arrivé Il demande à Dieu Fais-moi arriver là-bas Fais-moi arriver là Je vais monter Je vais aller là Avec toi Au nom de Jésus Commence à prier Dissez là Je vais monter Je vais monter Je vais monter Vas-y Exprime-toi la prière Dissez là Je vais monter Voici la porte Et une chanson Qui nous dit Des montées Des montées Nous montons Chanson des chansons Je vais monter Avec toi A la montagne Je vais monter Plus que c'est Que je vis Plus que c'est Qui se passe C'est ma terre Fais-moi guider Fais-moi guider Mon niveau de baisse A ce monde Mon niveau de baisse A ce monde C'est lui et l'être Au niveau des autres Ceux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux-jeux Tchau, tchau.